A Comunidade Luso-Portuguesa de Montreal é composta, na sua maioria, por diáspora açoriana. Historicamente, este grupo encontrava-se centralizado no bairro de Saint-Laurent, mas hoje em dia encontra-se espalhado pelos erredores da cidade. Apesar disso, a Casa dos Açores de Quebec, o ponto de encontro de todos, continua perto desta zona. A Casa dos Açores de Quebec foi a quarta Casa dos Açores fundada. Membro do Conselho Mundial das Casas dos Açores foi fundada em 1978. E talvez o que a distingue das outras casas é que nós estamos situados no meio francês. A casa iniciou-se no bairro português, perto da Igreja de Santa Cruz. E há 26 anos atrás foi quando este prédio foi adquirido. Sobre a liderança de Paula Ferreira, este centro-comitário está cheio de movimento, com vários projetos, incluindo programas dirigidos aos idosos. Esta casa, no meio ponto de vista, faz uma contribuição importante à comunidade. Hoje, mais do que nunca, nós realizamos que muitos dos nossos seniors vivem sós. E então, de duas em duas semanas, têm a oportunidade de vir até nós, num meio seguro, respeitoso, conviver com pessoas amigas, reviver as suas tradições, e beneficiar também de um almoço típico. Um dos seus projetos preferidos foi a criação coletiva de uma mata de retalhos de memórias. Esta peça atrás de mim foi feita pelos membros do Grupo Reviver. Cada um escolheu qualquer coisa que tivesse um sentido para eles, e tem tudo a ver com a cultura, o lugar onde nasceram. E então, deram um título, que verdadeiramente significa, podemos, digamos assim, que as nossas vidas são traçadas, não é? O destino. Mas, após a imigração, cruzaram-se aqui estas vidas. A casa é vibrante e também oferece atividades para os jovens, tal como o Grupo Folclórico e a Banda Filarmónica. Celebramos as nossas tradições, o Espírito Santo, a matança de porco, temos a nossa Semana Cultural. Durante todo o ano, tentamos celebrar o Dia de São João, o Dia do Canadá, o Dia de São Patrício, cursos de pintura, exercícios físicos, colaboramos com a comunidade, temos outras associações, outros grupos. Paula emigrou para o Canadá em 1970, para a cidade de Brampton. Os meus pais aceitarem uma carta de chamada e vierem aqui para o Canadá, para a cidade de Brampton. E cá estamos desde 1970. No princípio não foi assim, não foi muito difícil, porque pessoalmente era jovem e olhava para o futuro como uma oportunidade. Tinha assim certas expectativas. Ela recorda que ao chegar ao Canadá, o que surpreendei mais foi a largueza das ruas. Era um bonito dia de sol e recorda-me que quando cheguei à casa de onde íamos viver, que achei que a rua era imensa, larguíssima, mas hoje realizo que a rua não é assim tão grande. Mas foi o amor que a levou de Brampton a Montreal? Ela apaixonei-me por um rapaz que vivia em Montreal. Ela acompanhou a avó na altura. A avó foi visitar uma prima e foi assim que eu a encontrei. Escrevíamos cartas praticamente todas as semanas e lá de vez em quando havia uma chamada de telefone. É estranho para os jovens de hoje, mas era assim. No seu tempo livre, quando a gente está a liderar a Casa dos Açores, Paula gosta de pintar e tem completado várias obras. Sempre tive assim uma inclinação para o desenho. Nos últimos anos tenho me dedicado mais um pouco, mas não sou assim muito disciplinada, não tenho técnica. Pinto mais por instinto e gosto de usar a espátula e pintar livremente. A Casa da Paula é uma autêntica galeria, enfeitada pelas suas criações, com duas que se destaquem de todas as outras. Sim, eu tenho duas que gosto muito. Eu tenho umas que são as hortências, numa época que elas estão se tornando secas. Mas tentei também fazer o rosto ou a estátua do Senhor Santo Cristo. E não está perfeita, mas sinto que realizei o olhar do Senhor Santo Cristo. Só isso faz-me feliz. Este toque artístico já vem de raiz, originando no seu pai. O meu pai era uma pessoa assim, sensível. E eu digo sempre que ele tinha aquele toque. Só talvez dele, mas ele nunca teve a oportunidade de exercer este dom. Enquanto a Paula passa o seu tempo livre a pintar no seu estúdio, o seu coração está sempre na Casa dos Açores. Ela espera tornar a casa mais conhecida e atrair mais jovens durante o seu mandato. Esta casa, a Estione, celebra 45 anos. Muitas pessoas passaram por aqui durante os 45 anos. E é importante honrar todo o trabalho que foi feito por eles. E eu gostava que a minha contribuição fosse tornar a casa mais conhecida, mais inclusiva. E ver se podemos atrair jovens não é porque necessitamos. Será o nosso futuro.